Chegando com novidade para você, o INSS tem um valor maior disponível na sua conta do cartão benefício. Então prestem muita atenção nesse vídeo, assistam esse vídeo até o final, porque o que eu vou falar nesse vídeo aqui pode mudar a sua vida financeira. Dentro desse vídeo contém um conteúdo que muitos bancos não querem que você saiba. Eu vou explicar aqui como você pode conseguir mais dinheiro no seu cartão benefício, e muito mais do que dinheiro, benefícios que muitos bancos não querem que você saiba. Então vai valer muito a pena você estar nesse vídeo, inclusive estou gravando esse vídeo aqui dentro do hotel, estou em São Paulo, vim buscar também informações importantes do seu cartão benefício que pode mudar a sua vida financeira. Meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças, estou muito feliz em compartilhar um conteúdo tão importante para você e para a sua família, que é sobre as suas finanças do cartão benefício desse valor maior e de benefícios escondidos. E quantos benefícios eu vou falar aqui? São sete benefícios que você pode conseguir através de um simples cartão que você nem imaginava que existia, e mais do que esses benefícios, são valores que podem chegar na sua conta. Então eu quero que você esteja nesse canal aqui junto comigo, o maior canal de financeira do Brasil. Você estando aqui inscrito ou inscrita, nunca mais você vai perder dinheiro por falta de informação. Então se inscreve aqui, aperta o botãozinho vermelho do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, já que está todo mundo se inscrevendo aqui, porque aqui eu, como embaixador dos aposentados, sempre trago informação muito importante para você. Eu quero falar agora um passo a passo para você prestar atenção, assistir esse vídeo até o final, porque são sete benefícios. Aí eu já vou falar do valor sendo disponibilizado para muitas pessoas, inclusive talvez você esteja sem margem, achou que já não podia mais fazer, você pode ficar feliz, pode ficar tranquila, que era talvez a solução que você estava precisando na sua vida financeira. E afinal, você está precisando de uma solução financeira na sua vida? Como está a sua situação? Já coloca aqui no comentário. Você está precisando de dinheiro? Só coloca aqui, vamos fazer um termômetro aqui já no comentário, enquanto eu vou começar agora os sete benefícios, enquanto você já vai comentando como está a sua vida financeira. Está difícil? Está mais ou menos? Está fácil? Eu quero começar aqui esse conteúdo com o primeiro dos sete benefícios. Você sabia que através desse cartão benefício, que agora já está sendo disponibilizado pelo INSS, para quem? Para aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Luas, as pessoas que têm representantes legais, todas as pessoas do INSS que têm direito ao consignado, ao cartão benefício, vão poder pegar essa grana que eu vou falar aqui e também esses benefícios, porque não se trata só sobre dinheiro. Então, você tem que prestar bastante atenção nesse vídeo. E se você estiver gostando desse vídeo aqui, em saber desses verdadeiros benefícios que muitas das vezes o banco não quer que você saiba, aperta o botão do like enquanto esse vídeo ainda estiver no ar. Olha só, o primeiro dos benefícios, se você tiver acesso, e eu vou explicar como ter acesso a esse cartão, se você assistir esse vídeo até o final, o primeiro benefício é o desconto em consultas médicas. Eu tenho certeza que muitas vezes você gasta muito dinheiro e como é bom você chegar lá, gastar muito menos naquele médico, que talvez a consulta era R$200, R$150. Quanto você já está pagando na sua consulta? Coloca aqui no comentário. Você vai ter descontos em consultas médicas. É o primeiro benefício que você tem dentro desse mesmo cartão benefício que eu estou falando aqui. O segundo benefício é a telemedicina. É uma novidade que está chegando agora no mercado, que as pessoas podem consultar em casa, somente com o seu celular também. Você vai ter acesso a tudo isso, você tendo o cartão benefício, que eu já vou explicar agora como você conseguir isso. A gente vai chegar na melhor parte também, que é dinheiro para você chegando, até mesmo se você estivesse em margem. O terceiro benefício desse set aqui que eu estou falando, é um plantão 24 horas disponíveis para você ser atendido em consulta médica. Já pensou você ter essa comodidade para você ter um médico na hora que você precisar? Então se prepara que eu vou passar também como você pode conseguir tudo isso. O quarto benefício, com certeza você deve ocupar e eu quero até que você me responda isso. Você seguidamente ou de vez em quando faz exames médicos e é caro para você, se você faz e precisa de exames médicos, você ou alguém da sua família, responda aqui no comentário, porque isso você vai ter descontos também em exames que poderiam custar muito para você através do cartão benefício. Esse é o quarto. Agora nós vamos para o quinto, que é um desconto em remédios, um desconto em remédios, em farmácias. Essa eu tenho certeza, não precisa nem me responder, eu sei que você gasta muito em remédios, mas já aconteceu de você chegar na farmácia e não ter dinheiro para comprar o seu remédio? Você chegar lá para curar algo de você, aquele remédio que você tanto precisava e você não teve dinheiro suficiente para isso e voltou com a receita na mão? Já aconteceu isso com você? Isso. Eu gostaria que você me respondesse aqui, porque eu não quero mais que você ou alguém da sua família passe por isso, porque através do cartão benefício você vai ter até 35% de desconto em remédios que poderiam custar muito mais para você ou talvez para aquela pessoa que você mais ama e isso não tem preço. E eu quero falar do sexto aqui, inclusive se você estiver gostando desse vídeo pode apertar o like, eu vou ficar muito feliz em gratificar o meu trabalho também junto com você trazendo essas informações aqui para você, porque o banco não quer que você saiba disso. o banco quer que você faça o consignado e falte dinheiro para você, para sua família que você se torne um escravo desse sistema e realmente judia o aposentado e o pensionista do INSS ou alguém aí da sua família. E o sexto, o benefício do CET que eu vou trazer aqui para você e falar sobre dinheiro também que eu tenho certeza que você quer saber, você colocou também que precisa de dinheiro ou talvez está sem margem. O sexto é uma avaliação do seu perfil de saúde, o que é que está acontecendo com você, você vai precisar de um exame, essa avaliação você vai ter acesso também através do cartão benefício. Mas João, e o sétimo benefício? Eu vou deixar para você esse sétimo, porque ele é tão importante que eu gostaria que você lesse sobre ele antes de eu falar do dinheiro, ele vai estar lá no blog da João Financeira, uma matéria, inclusive eu vou deixar disponível aqui para você no link aqui embaixo do comentário, você pesquisa no Google, blog da João Financeira, sete benefícios do cartão benefício, pesquisa no Google para você saber desse sétimo, porque eu quero que você leia, você nem vai acreditar nisso, é os sete benefícios do cartão benefício João Financeira. Coloca isso no Google, você vai encontrar a matéria, eu quero falar sobre o dinheiro agora e como você conseguir, é claro, esse cartão benefício que é tão maravilhoso se você utilizá-lo da maneira correta, porque ele tem ainda esse sétimo benefício que você vai precisar saber e claro, eu quero falar para você como conseguir esse cartão benefício, o link ele vai estar disponível também aqui para você solicitar o cartão benefício, conseguir dinheiro, que é o que eu vou falar agora, através da melhor equipe de crédito consignado do Brasil, que é a João Financeira, são pessoas treinadas, são realmente pessoas que eu mesmo estava junto com elas quando elas começaram na minha empresa e praticamente são todas mulheres, curiosamente, que atendem você aí ou alguém da sua família para disponibilizar esse cartão benefício, o link está aqui embaixo para você clicar, o link vai estar disponível também aqui no comentário da nossa live, você clica e você vai ter disponível esse cartão benefício. João, mas quanto dinheiro é esse? Que valor maior é esse? Talvez você esteja sem margem ou talvez você ainda nem tenha esse cartão benefício. Coloca aqui para mim, para mim responder e eu vou continuar aqui e explicar também sobre isso. Você está sem margem? Como conseguir dinheiro sem margem? O link vai estar disponível aqui embaixo também, o cartão benefício, a parte que é disponibilizada para compras, você pode sim, mesmo que você já tenha tirado o dinheiro do cartão benefício, que para um salário mínimo libera mais de R$1.200,00, dependendo aí da sua região, do cartão que a gente vai disponibilizar para você, ele pode liberar esse dinheiro R$1.200,00 para você, uma parcela de R$60,00, para quem ainda não tem esse cartão benefício e recebe um salário. É claro, se você recebe mais do que um salário, o valor será muito maior para você. E é um cartão seguro, é um cartão que eu recomendo, a parcela dele é fixa para você. Quantas parcelas você paga tudo isso? Em até R$84,00, se você quiser pagar antes, se livrar talvez dessa dívida mais apta também, você vai ter desconto para pagamento antecipado, você pode antecipar parcelas no cartão benefício, que no consignado isso não pode. Então, é um cartão benefício vantajoso para todos vocês, e quem estiver sem margem, pode transformar o limite que seria em compras, em dinheiro para você na sua conta. Mas, antes de eu também terminar esse vídeo, aqui tem uma coisa importante, você deve conhecer pessoas que talvez precisem disso, estejam precisando de dinheiro, estejam sem margem, compartilhem esse vídeo. As pessoas vão ficar agradecidas de você abençoar elas, mandar um vídeo de conteúdo, falar que tem benefícios, que tem vantagens, e alguém que é o embaixador dos aposentados, mandou na sua casa, no seu coração, um vídeo desse, então compartilhe no seu grupo do WhatsApp, com a sua família, porque aqui é muito seguro, e eu quero que você tenha acesso a isso. Os links para você conseguir o dinheiro sem margem, o cartão benefício, vão estar aqui embaixo também, para você conseguir. Que Deus abençoe muito você e a sua família, muito obrigado pelo seu compartilhamento, pelo seu like e pela sua inscrição, aqui nessa família da João Financeira TV. Inclusive, você pode continuar assistindo mais vídeos aqui no canal, clicando nos vídeos que estão aparecendo aqui, ou eu vejo você aí ajudando você financeiramente, com a melhor equipe do Brasil, que é a João Financeira.